Número 23, pretende-se levitar uma pequena esfera totalmente absorvente, meio metro acima de uma fonte luminosa pontual, fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera. A esfera tem 2 milímetros de raio e massa específica 19 gramas por centímetro cúbico. Qual deve ser a potência da fonte luminosa? Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, porque o equilíbrio da esfera seria instável. Então, vamos imaginar aqui. Nossa esfera é essa daqui. Aí, eu tenho uma fonte luminosa aqui, que é pontual. Quando é pontual, ele quer dizer que ela emite igualmente em todas as direções. Então, está emitindo igualmente em todas as direções. Enfim, vai chegar a radiação aqui e essa radiação vai fazer uma força aqui para cima. Fazer uma força para cima. E essa força para cima tem que contravalenciar a força peso. Vamos colocar Fg como força peso. Nossa, está bem pequeno isso aqui. Vou desenhar maior, senão vocês vão reclamar. Então, espera aí. Está aqui a esfera. E aí, eu vou ter a radiação incidindo aqui. Essa radiação incidindo vai gerar uma força para cima. Vamos chamar de força da radiação. Não é força resultante, força da radiação. E eu vou ter a força da gravidade apontando para baixo. A força da gravidade apontando para baixo. E as duas têm que ser iguais. É isso que eu tenho que fazer. Vamos escrever aqui. Então, a força da radiação tem que ser igual à força gravitacional. E aí, eu preciso escrever, quebrar essas equações, o Fr e o Fg, em informações que eu sei. Então, vamos pensar aqui. O Fg é a força da gravidade. Fg é igual à massa da esfera vezes o valor da gravidade. O valor da gravidade eu meio que sei. A massa eu não sei, mas eu sei o raio e a massa específica, ou a densidade. Então, a massa específica é definida como a massa pelo volume. Então, se eu quero saber a massa, vai ser igual à densidade vezes o volume. Só que ele não me deu o volume, ele deu o raio da esfera. E eu consigo encontrar o volume de uma esfera fazendo 4 terços, ou 3 quartos, 4 terços, né? 4 terços de πr³. Então, essa é a massa. Ou seja, a força da gravidade vai ser igual a ρ vezes 4 terços de πr³ vezes g. Percebe que a gente nem utilizou ainda nada desse capítulo 33, né? Então, falando ainda de física 1. Ou física 2, né? Melhor. Então, está aqui o Fg, ó. O ρ eu tenho. Eu tenho o R. E o g é a aceleração da gravidade, né? Beleza. Então, está feito Fg, faltou trabalhar com o Fr. O Fr é devido à pressão. E a gente sabe que a pressão vai ser definida com a força pela área. Então, se eu quero encontrar a força, eu preciso pegar a pressão da radiação e multiplicar pela área que ela incide. A pressão da radiação, por sua vez, é longo esse exercício. É igual a A. Ela absorve ou ela reflete? Totalmente absorvente. Vai ser igual à intensidade dividido pela velocidade da luz. A área é a área que incide a radiação. Se você imaginar uma esferinha, você vai ver que é o círculo, né? Se você olha assim, vai bater o círculo. É isso que ele fala para a gente aqui, ó. Cadê? Ele dá essa sugestão? Não dá essa sugestão, não. Mas se a gente pegar uma esfera, se a gente pegar essa área aqui, ó. Se você olhar a parte de baixo, vai bater como se fosse um círculo, né? Então, essa área vai ser igual a π vezes o raio da esfera ao quadrado, PR ao quadrado. Essa vai ser a área. Falta a intensidade, né? Que daí, ó, o que eu já tenho aqui, ó. P vezes R igual a F, né? É isso que eu quero. FR. Eu esqueci nada. Tá. Então, aqui falta a área que eu encontrei. Agora, falta a intensidade aqui para eu achar a pressão da radiação. A intensidade, ela é dada como a pressão, a potência, desculpa, dividido pela área. Só que essa área é diferente dessa área aqui. Essa área é a área da bolinha. Vamos colocar a área da bolinha. Essa área aqui é a área na qual está distribuída toda a potência dessa fonte pontual. E toda a potência dessa fonte pontual é a área da esfera de raio 0,5 metros. Então, isso aqui vai ser igual a potência, dividido por 4π. Vou chamar de Rzão. Rzão ao quadrado, Rzão. Então, você sabe que é meio, né? É meio. Então, agora, substituir tudo que a gente tem aqui. Já estou até meio perdido de tanta coisa que tem. Vai ser igual a força da radiação, vai ser igual a pressão da radiação, vezes a área que a radiação atinge na bolinha. A pressão da radiação vai ser I sobre C. A área da bolinha vai ser πR ao quadrado. A intensidade vai ser igual a potência, dividido pela área, opa, dividido pela área, vezes o Czinho, não esquece do Czinho aqui, vezes o πR ao quadrado. A área, por sua vez, vai ser igual a 4πRzão ao quadrado, não esquece do Czinho, vezes o πR ao quadrado. Então, essa é a força que eu tenho. Dá para cortar aqui algumas coisinhas. Dá para cortar esse π com esse π aqui. E não muito mais do que isso, né? Então, esse é FR. E o FR, por sua vez, ele é igual ao Fg, e o Fg é igual a tudo isso daqui. Então, eu tenho aqui, ó, Rho vezes 4 sobre 3πR ao cubo, vezes o G, vai ser igual a Pzão, vezes o R ao quadrado, dividido por 4Rzão ao quadrado, vezes o C. Aí, eu posso cortar alguma coisa? Posso cortar os Rzinhos aqui, ó, né? O cubo com esse ao quadrado. Lembrando que eu quero a potência, né? A potência, isolando o P, a potência vai ser igual a 4R ao quadrado, vezes o Czinho, vezes o Rho, vezes 4 sobre 3, vezes π, vezes R, vezes G. Beleza? É isso que, né? Que dá o... a nossa continha aqui. Aí, agora, só a gente substituir, mas cuidado, tem que fazer umas conversões aqui. Vamos anotar. O Rzão é igual a 0,5 metros. O Rho, ele está em gramas por centímetros cúbicos. Aí, não está no sistema internacional. Ele tem que ser em quilogramas por metro cúbico. E aí, como é que a gente faz? Vamos pensar aqui, ó. Uma grama é igual... Vai ser 19. Uma grama é igual a 10⁻³ quilos. E 1 centímetro cúbico é igual a 10⁻⁶ metros. Então, isso aqui vai ser igual a 19 vezes 10⁻³ quilos. quilogramas por metro cúbico. O que mais falta converter? O rainho da esfera, né? O rainho da esfera é igual a 2 vezes 10⁻³ metros. Opa, 2 vezes 10⁻³ metros, porque é milímetros. E G. G é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, é só você ir substituindo aqui. Se você substituir, vai ser igual a 4 vezes 0,5² vezes 3 vezes 10⁸, vezes o ρ, que é 19 vezes 10⁻³, vezes 4 sobre 3, vezes o π, vezes o Rzinho, que é 2 vezes 10⁻³, vezes 9,8. E isso aqui, se eu não errei nada, vai dar para a gente finalmente 4,68 vezes 10⁻¹ watts. Então, essa é a resposta da letra A. Aí, na letra B, ele fala assim, mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, porque o equilíbrio da esfera seria instável. Porque se você olhar aqui, eu preciso ter um vetor para cima e um vetor para baixo. Se a esfera bate um ventinho e a esfera vai para o ladinho aqui um pouco, se a esfera vai um pouquinho para o lado, aí eu já mudo completamente o meu equilíbrio. Vamos supor que aí ele bate daqui até aqui só. Aí eu já não tenho mais a mesma pressão de antes. Ou então, se eu... Vamos pensar aqui. Aqui é uma fonte esférica. Aqui, é esférica. Se eu saio um pouquinho, eu perco esse equilíbrio. Essa é a ideia por trás da letra B. Mas seria interessante, né? Se eu colocasse exatamente ali, não tivesse vento, não tivesse nada, você conseguiria equilibrar. É igual tentar equilibrar uma caneta aqui em cima da sua mão, né? Você até consegue por alguns... Um pouquinho de tempo depois, ele cai. E é isso. O que é isso? O qual é?